Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Pega essa criança que tem medo de careta